Aproveitar, Adélio Rocha, que você está conosco aqui, falar de coronavírus, né? Hoje teve um encontro em Brasília para tratar do assunto. Está chegando da China brasileiros que estão precisando fazer o tratamento contra a doença. Aliás, precisando ficar em observação, não necessariamente tem sintomas e o governo está tomando as providências a partir de agora, né? Olha, Joelso, o ministro da Saúde, né, Luiz Henrique Mandetta, ele esteve hoje pela manhã aqui na Câmara, né, falando sobre esse assunto com os parlamentares. Disse que aí não há motivos, né, para a gente ter muitas preocupações em relação ao cenário do coronavírus aqui no Brasil. Ele avisou que o governo está tomando todas as medidas, né, para enfrentar essa ameaça e a gente pode esperar um caso isso, esses brasileiros, quando chegarem aqui, e, Joelso, ele disse que o país vai estar preparado para recebê-los. Vamos acompanhar na reportagem. A China concentra a maioria dos registros de coronavírus no mundo, com mais de 24 mil casos e com quase 500 mortes confirmadas. Já no Brasil, existem 13 casos suspeitos, mas nenhum confirmado. Na manhã de hoje, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, esteve na Câmara e comentou sobre os procedimentos adotados com os suspeitos. Se ela der positiva, faz a segunda. Se ela der negativa, faz a terceira. Se deu duas positivas, você já pode falar, está confirmado. Para o ministro da Saúde, por enquanto, não há motivos para maiores preocupações no Brasil em relação ao coronavírus. Segundo ele, os riscos precisam ser enfrentados com responsabilidade e muita informação. Não há outro caminho para enfrentar essa situação que não seja a gente expor toda a situação, todos os números, todo o seu transparente total. Mandetta também disse que a ameaça do coronavírus é importante para se avaliar a capacidade do Brasil para lidar com epidemias. Olha, Joelso, dois aviões da Força Aérea Brasileira seguiram hoje, após o meio-dia, para a China. Eles vão resgatar os brasileiros que hoje estão isolados na cidade de Wuhan, onde está o epicentro desta epidemia do coronavírus. Os 29 brasileiros devem voltar ao país e, quando chegarem aqui, eles seguirão diretos para a base aérea de Anápolis, que fica a 150 quilômetros aqui da capital federal. E lá eles vão permanecer em quarentena, vão ficar 18 dias isolados. Caso algum deles manifeste ter o coronavírus, eles vão ser encaminhados para o hospital das Forças Armadas, aqui mesmo, em Brasília. Joelso. Délio Rocha. Obrigado, Délio Rocha, pelas informações direto de Brasília, direto da capital federal. Muito obrigado. Mas o Doutor ficou preocupado ali com alguma coisa? Eu não entendi também. Tudo certo? Ele deve ficar preocupado. O coronavírus é motivo de preocupação. É, o coronavírus é motivo de preocupação. É motivo de preocupação. Ainda bem que o governo está tomando todas as medidas para evitar que Deus me livre desse vírus chegar por aqui. É verdade. É verdade.